Nessa sexta-feira da paixão, feriado e nós estamos ao vivasco. Sexta-feira é dia de música, né? No BG. E é sexta-feira da paixão, então não é diferente. Hoje a gente vai para o estacionamento do shopping da cidade, o local onde vai ser realizada a apresentação da orquestra filarmônica de Governador Vladares. O evento é gratuito. Lucas Alves está no local e vai trazer detalhes pra gente dessa festança. Ele provavelmente já vai falar com a Nadine ali, a minha amiga Nadine. Lucas! Maestro! Você está me ouvindo, maestro? Estou ouvindo o Cínico. Boa tarde uma vez mais. Boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Estou aqui com a orquestra filarmônica de Governador Vladares, no estacionamento do shopping, onde terá um espetáculo nunca jamais visto aqui na cidade. Vamos conversar com ela, a Maestrina. Seja bem-vinda ao Balanço Geral. Seja bem-vindo à nossa programação. É sexta-feira com música, sexta-feira da paixão. E é nada mais do que trazer essa programação pra gente, né? Boa tarde, boa tarde, Nico. Bom estar com vocês aqui no Balanço Geral. Você que está em casa, boa tarde. Sim, música e um momento muito especial, né? Da paixão de Cristo. Isso, então vamos de música já? Vamos iniciando? Vamos. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Vem o Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo no meu coração. Espalha, espalha o barro que ainda faltava. Abre a janela pra luz, vem encontrar o que Cristo oferece. Ele é luz do mundo. Ele é água viva. Cristo, ele é Cristo, ele é Cristo. Olha, uma palinha, Nico, pra o que vai acontecer nesta noite de sexta-feira. Conta mais pra gente o que a gente pode esperar. São mais de 100 pessoas envolvidas, né? Isso, é a primeira vez que a gente vai fazer uma apresentação com coro, orquestra, nesse porte. Nós estamos falando de mais de 100 pessoas envolvidas, entre coral, orquestra, corpo teatral, figurino, parte técnica. Então, pra gente também tá sendo um desafio, né? Depois de um ano parado, nós estamos de volta agora com esse alto de Páscoa. A gente quis dar o nome do concerto O Messias. Aquele que veio pra nos dar esperança. Mais uma palinha de O Messias pra gente? Vamos. Bendito é o que vem, bendito é o que vem, do Senhor. Bendito é o que vem, bendito é o que vem, do Senhor. Bendito é o que vem, bendito é o que vem, do Senhor. 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 Seu reino é para sempre, bendito é o que vem, bendito é o que vem, do Senhor. Bendito é o que vem, bendito é o que vem, do Senhor. Bendito é o que vem, do Senhor. Então hoje quem está trazendo isso para a gente é a orquestra da nossa cidade, que a gente fala que nosso lema é que Valadares merece. Valadares merece músicos como os da orquestra, que são todos de Governador Valadares, são prata da casa, todos que estão envolvidos hoje neste concerto, são de Governador Valadares. A gente tem orgulho de dizer que a gente tem os melhores músicos da cidade. Então é a orquestra que traz a proposta nessa noite de O Messias. E a musicalidade aqui é muito boa, a gente vai ouvindo vocês cantarem e vai tentando identificar alguns naipes. Eu estava conversando antes de a gente entrar ao vivo, tem diversos naipes aqui representando diversos outros músicos que terão. Vamos fazer o seguinte, eu não tinha conversado com vocês isso, mas vou pedir para cada um comentar o nome, falar o nome e falar qual é o naipe. Para quem não sabe, o naipe é uma forma de cantar, é um lugar onde sai a música, a maestrina, a região onde sai a canção ali, que faz esse coral ser ainda mais bonito e impactante. Divisão de vozes. É o repórter tentando falar o que a maestrina devia falar, né? Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Leandro Salum e eu sou tenor. Boa tarde, Michael, eu sou baixa. Boa tarde a todos, meu nome é Ângela, eu faço contralto. Eu sou, boa tarde, meu nome é Leonel, eu sou barítono. Isso, agora também vamos conversar ali com os músicos do instrumento. Você é o? Sou Leandro Tomaz, violinista e espalha da orquestra. E você? A Rádio William Crispim e violão. Isso, então vamos pedir mais música, depois de conhecer essas vozes e esses instrumentos aí que estão fazendo o que ficar mais lindo e vai ficar mais lindo ainda hoje à noite, né? Compartilhar o vinho e o pão, enquanto o tempo há, mostrai amor. Compartilhar o vinho e o pão, enquanto o tempo há, mostrai amor. A mesa está pronta, tão calma está, o sacrifício vamos hoje lembrar. Compartilhar o vinho e o pão, enquanto o tempo há, mostrai amor. Compartilhar o vinho e o pão, enquanto o tempo há, mostrai amor. Que nós poderemos nos encontrar com ele. Então essa é a mensagem que nós vamos passar nessa noite sobre toda a história de Jesus. E está lindo, está emocionante, porque às vezes a gente acostuma tanto com esse tema, ah, Jesus morreu, ah, Jesus... Mas quando a gente para e senta e começa a pensar nas canções e vê Jesus apanhando, sendo açoitado, fala, nossa, foi por mim. Então é esse amor que nós vamos cantar e contar nessa noite. Então, agora a gente vai cantar mais uma música, né? Para ilustrar esse momento e depois você vai fazer o convite da galera, né? Como que vai fazer para chegar aqui no evento. Vamos mais de uma música. Viva está, viva está, viva está e para sempre irá reinar. Viva está, viva está, viva está, viva está e para sempre irá reinar. Viva está. Nós estamos aqui no estacionamento do Shopping de Governador Valadares, onde vai acontecer esse evento. Faça o convite para o pessoal de casa participar aqui. E se você que está em casa, se você não tem outro compromisso, graças a Deus hoje a nossa cidade está em festa com essa mensagem tão linda. Se você ainda não tem convite, não sabe para onde vai, você é o nosso convidado para estar aqui hoje à noite. Lembrando, Nico, e para você que está em casa, que o estacionamento do Shopping vai estar funcionando normalmente. Então você vai, se você quer guardar o seu carro no estacionamento, você vai pegar o seu cartão da Anux e no final você vai fazer o acerto do seu estacionamento. Pode sentar à vontade e assistir o concerto. E nós estamos pedindo um quilo de alimento não perecível. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Você pode vir sem um quilo. Mas eu tenho certeza que você vai ter o coração generoso e trazer um quilo de alimento não perecível para que possamos abençoar outras instituições que precisam desse alimento. Então você pode trazer, vai ter um espaço do GV Shopping para a gente poder receber aqui no nosso espaço do concerto esse alimento. E a gente depois vai estar fazendo essa doação. Então você é o nosso convidado para estar aqui conosco hoje às 8 horas da noite. É isso. Então a gente frisa que a entrada é franca, é gratuita e é para vir participar porque o evento promete. Vamos dar mais uma palinha para o pessoal de casa, né? Vamos fazer o velhete? Deixa eu ver o quebrantado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado com seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel, impressionante é o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo. Me aproximo, quebrantado com seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado com seu amor. Linda demais. Linda demais. A gente fez uma boa escolha de trazer essa equipe aqui em preparação para o evento logo mais. Bom, então, a entrada é franca. O convite está aí para esse concerto da vida e do Ministério de Jesus. Para encerrar, muito obrigado a todos vocês. A você também, Nadine, que esteve aqui com a gente, abrilhantando o finalzinho do nosso programa dessa Sexta-feira com Música. Eu que agradeço ao Balanço Geral por sempre apoiar a cultura de Governador Valadares. A prova disso é a Sexta-feira com Música, onde a gente tem vários cantores da nossa cidade e região passando pelo programa. E parabéns ao Balanço Geral. Muito obrigada, Nicomet, por esse momento. Muito obrigada por você estar aqui. E você que está nos assistindo, você é o nosso convidado para logo mais às 8 horas da noite. Isso. 8 horas da noite, encontro marcado aqui no estacionamento do Shopping GV. Vamos de música para encerrar? Orquestra filamônica de GV, né? Uma ótima pedida para você que está sem programação aí no GV Shopping. Foi feita, então. Convite hoje em 20 horas. Um beijo na Nadine, todos os músicos ali representados, né? Eu sei que tem um timaço aí. Tem outros que não puderam estar ali, né? Que era a apresentação mais enxuta, mas tem um timaço nessa orquestra. Um beijo para todos eles. Bom evento aí. E quero agradecer a sua companhia. Você que esteve com a gente segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Papai do Céu da Vida e Saúde. Estaremos de volta na segunda-feira, 11h50. Logo mais, Saulo Bernardo chega com o MGR Cor 6h55. Ótimo restante de feriado para você. Feliz Páscoa. Tchau, família! Espalha! 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 O barro que ainda faltava! Abre a janela para a luz encontrar o que Cristo oferece! Ele é luz do mundo! Ele é água-viva! Cristo! Ele é Cristo! Ele é Cristo!